Olá amiguinhos, aqui quem fala é o IG do canal Encanador Chapado, e eu tô aqui pra vocês pro episódio número 46 aqui do meu time, no modo Ultimate Team aqui do FIFA 13, né, e olha aí, logo no começo a gente conseguiu vender aí dois nossos jogadores, né, o Duran e o Sissoko aí, né, um por 1.800, outro por 600 coins, e esse Ekdau aí, eu resolvi dar um quick sell, porque eu vi que ele não tinha nada, não venderia, porque ele é um jogador bem fraquinho, e aí a gente chegou aí a soma de 8.000 coins, né, não vou gastar essas coins, porque vocês sabem que eu estou economizando pra comprar, pra comprar o nosso querido Samuel Eto'o aí, né, que é o próximo jogador para finalizar esse time, vocês viram ali que eu só botei o McGuire no meu time ali, e fui direto pra primeira partida contra o SD Digitinhas aí, Digitinhas, deve ser, né, o cara é fã do Corinthians, e o time dele tinha muitos craques ali, só jogador bom, mas não tinha muita química, e eu acho que isso prejudicou um pouco o time dele, né, e olha aí no começo o Shirokov toca pra Dani, Dani pra Shirokov, Shirokov domina, vai lá, passou, jogou pro Wellington, o Wellington puxou, bateu, a bola bateu na zaga, mas sobrou ainda pro Dumbia fazer o gol, que cagada! Conseguiu abrir o placar aí, com 1x0, com o Dumbia, com esse gol butramente cagado, depois dos 21 minutos, cruzamento do Dani na cabeça dele, Boquete aí, faz com a cabeça, um belo gol, cabeceou, e botou a bola pro fundo da rede grande, Boquete! E olha aí, aos 28 minutos aí, ainda no primeiro tempo, olha o McGeary aí, fazendo sambando pra tudo quanto é lado, olha só que triangulação, triangulação não, né, que toques rápidos ali, bola sobrou pro Gonzalez, Gonzalez driblou pra dentro da área, que golaço! Que golaço do Gonzalez, ele deu aquela fingida que vai pra um lado, foi pro outro, o zagueiro caiu, olha lá, opa! E ele bateu colocado, só tirando do goleiro, pra fazer o 3x0. E aí, já no segundo tempo, aos 78, olha lá de novo, ele e Gonzalez na bola, tá correndo, tá correndo, olé, pênalti! O puhal não aguentou, viu o cara dentro dele, chegou, e chegou junto, chegou levantando o Gonzalez, acabou cometendo o pênalti aí, e vem a cobrança do pênalti, o nosso querido Dani, o português, se preparou, chutou, o goleiro não fez nada, ficou parado no meio do gol, E a gente consegue mais um gol aí, 4x0, é o placar aqui, aos 80 minutos do segundo tempo, e ainda não acabou, porque agora é a vez do Shirokov, foi lá, triblou o primeiro, triblou o segundo, triblou de novo, o cara bateu colocado e gol! Golaço do Shirokov aí, que é um jogador ultramente, é, que não parece ser lá muita coisa, mas olha aí o que ele conseguiu fazer, jogou muito e fez um belo gol pra finalizar o placar, 5x0 aí, em cima desse time de adversário cheio de astros, Bruno Alves tirou 9,9 ali, ufa, né, tirou demais ali, e vocês viram que a gente conseguiu chegar aos 12 pontos aí, né, agora a gente não cai mais pra segunda divisão, continuamos a permanecer na, iremos permanecer na primeira, né? E olha aí o próximo time que eu vou jogar contra o New United aí, um time muito bom, né, Ramírez, Falcão Garcia, Wellington, Lucas, Alexandre Pato, Dedé, Felipe Santana, time muito bom dele ali, vamos ver como é que foi, Olha aí o drible que o Maguini tá em cima do adversário, já lançou a bola pro Wellington, o Wellington dominou na força, foi lá, bateu, é gol! Aos 5 minutos ele abre o placar depois de belo lançamento ali do Maguini, né, pelo amor de Deus, mais aos 21, olha aí o que o Falcão Garcia vai fazer, bateu bonito de primeira, nem dominou a bola e acabou empatando a partida, infelizmente, né, infelizmente pra mim, infelizmente pro meu adversário. Aos 25, o Carlos Eduardo é a vez dele e fala, olé! E que toque, que toque fenomenal pro Wellington, e sabe que na bola tá no pé no Wellington, ele vai fazer gol, né, rapaziada? Não tem, joga muito, jogou demais ali, tanto o Carlos Eduardo quanto o Wellington, belo gol aí pra fazer o 2x1. Mas aí no comecinho do segundo tempo ele cruza, descanteia e o Felipe Santana cabeceia pra empatar o placar, que inferno, né? E aos 90, olha o que acontece, olha o que acontece, o Fernandes vai tentar atirar, tira mal a bola, bate ali na cabeça do Lucas, o Lucas vai lá, puxa pra dentro, toca pro Falcão, Falcão domina, bate e é gol! E eu tomo a virada aí, aos 90, acabo perdendo essa partida, infelizmente, para o New United, mas foi uma partida muito boa, jogava muito esse cara aí. E a vitória, eu não vou dizer que foi merecida, porque foi um jogo disputado, mas tudo bem, eu aceito. E olha aí, chegamos ao número de coins necessários pra comprar o Hector, ele tá bem barato nesse FIFA 13, né? Apenas 9 mil coins aí, eu paguei nele, ele tava na formação errada, e eu fui tentar aí ver se tinha alguma cara de formação, infelizmente eu não tinha, então eu fui lá comprar uma, né? Na 3-4-1-2, que é a formação que eu tô usando aqui, né? Já comprei e já apliquei aí no nosso querido Samuel Eto'o, né? Que agora vai ser, sim, o grande nome desse time, né? Vai ser o titular absoluto aí, né? Do nosso time, e vamos ver como é que ele se sai na primeira partida contra esse time aí, o COD2, né? O cara tá jogando FIFA, faz um time chamado COD, mas tudo bem, time brasileiro muito bom ali, se viram, né? Só os melhores ali, jogadores brasileiros, mas essa partida, como vocês podem ver, ela tava dando uns lagzinhos bem chatos aí, e ele consegue abrir o placar aos 3 minutos com o Pato aí, fez uma boa jogada, conseguiu abrir uma vantagem ali em cima do meu zagueiro, e bateu reto ali, né? Como tá muito fácil fazer gol desse FIFA, batendo reto. Mas aí, aos 10 minutos, olha lá, o Eriton tentou o chute e o Gonzalez veio dominar, já acabou sofrendo o pênalti aí, e o cara chegou empurrando ele com tudo, o Danilo, né? Empurrou com o peito ali, o nosso querido Gonzalez, o Dani vai pra cobrança, se prepara, paradinha, chutou no meio do gol, toma no rabo o goleiro, e conseguiu aí empatar a partida 1x1, né? Muito bom. E aí, aos 55, já no comecinho do segundo tempo, ele vem de novo aí, Ramírez pra Wellington. O Wellington acha o Lucas passando lá em cima, o Lucas sai correndo igual um tratorzinho, cruzou, e o Wellington consegue aí passar na frente do Bruno Alves e cabecear pra fazer o 2x1 aí pro meu adversário, infelizmente. Mais ao 61, olha lá o Bruno Alves roubou a bola aqui atrás, tocou pela bola pra Eto'o, Eto'o domina, vai lá, opa, driblou primeiro, tocou pro Ronda, Ronda chuta, a bola bate no cara, sobra pro Eto'o, Eto'o de primeira, gol! Olha o Eto'o aí, acabou de chegar e já fez, deixou o seu cartão de visitas, né? De esquerda mesmo, fez um belo gol. E aí, depois dele cobrar esse querido tiro de meta, né? Olha lá de novo a bola com quem? Samuel Eto'o pra Wellington, e olha que toque fenomenal! Que jogadinha, né, rapaziada? Sinceramente, o gol em si não foi lá tão bonito, mas a jogadinha foi muito boa. Eto'o pra Wellington, e o Wellington deu aquele toque sutil pra deixar o Dani na cara do gol, sem chance pro goleiro. E olha aí, 3x2, dessa vez foi a minha vez de conseguir a virada aí em cima do COD2, né? Chupa COD, que é FIFA COD, COD é o caralho! E olha aí, agora eu só apliquei um contrato aqui em cima do nosso querido Ronda aí, né? O lutador do Street Fighter. E a gente foi direto pra próxima partida contra o puteiro Dolores. Olha o nome do time do cara, velho! Pelo amor de Deus, velho! E ele tinha um time muito bom aí, da liga inglesa, né? Vocês podem ver ali, Bendy, o Cabu, um time bem legal. Mas vamos ver como é que foi a partida. Olha aí, logo no comecinho, nos dois minutos, olha o toque do Dani pro Eto'o! Olha o Eto'o! Olha a classe, olha a classe! Mas o zagueiro chegou bem e tirou. Mas a bola acabou sobrando ali com o Dani, que de canhota fez esse golaço. Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, o Dani, vocês viram, né? O Dani tá fazendo golaço atrás de golaço, cara. Ele tá muito foda, velho! Tô falando pra vocês, comprem esse bicho, velho! Comprem esse bicho, ele só faz golaço. No último vídeo lá, ele fez um gol de bicicleta, né? Não sei se vocês estão lembrados aí. Porra, ele tá só mitando aqui, acabou de fazer esse golaço de canhota aí, né? Mas aí no finalzinho do primeiro tempo, ele ainda diminuiu ali, né? Empatou com o Fellaini, né? Não diminuiu, burro! Conseguiu empatar com o Fellaini. E no comecinho, no segundo tempo, olha aí o que vai acontecer. Que gol esquisito, né? Ele tocou errado ali, provavelmente, pro Bente, viu? Vou ser sincero. Conseguiu driblar o meu zagueiro e fez o 2x1. E depois disso não aconteceu mais nada na partida. Infelizmente, mais uma derrota aqui, né? E olha aí, rapaziada, por hoje era isso, tá? Meu time já tá completo. Vocês viram ali, tô com o Eto'o, né? Já consegui comprar o último jogador que faltava. O Hulk eu não vou comprar, porque eu vou demorar demais pra comprar. Ele tá muito caro. Ele tá ali por umas 30 mil coins, mais ou menos. Vai demorar um pouquinho demais aí pra eu conseguir comprar ele, certo? Então o que eu vou fazer agora é eu vou tentar melhorar aquele meu time brasileiro lá, né? Eu vou passar por aquele meu time brasileiro. Vou jogar ainda algumas partidas aqui com o meu time da Liga Russa, né? Porque tem o Eto'o, a gente precisa testar o Eto'o, a gente não jogou muitas partidas com ele. Mas eu vou tentar juntar coins pra comprar aí jogadores brasileiros pra melhorar aquele meu time brazuca, certo? Então, rapaziada, por hoje era isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço pra todo mundo e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.